Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. No RCN Notícias de hoje vocês vão saber que o crescimento de Três Lagoas impacta no poder judiciário, que a Casa do Trabalhador promove quatro mutirões de emprego esta semana. Terreno sujo vira abrigo para animais peçonhentos. Obras do Parque Linear são iniciadas em Três Lagoas. Meia Maratona visa divulgar e aumentar a vacinação contra pólio aqui na cidade. E nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta terça-feira. Vamos falar de um público que cada vez está mais inserido no mundo digital. Não estou falando dos mais jovens, não. Estou falando dos idosos. Daqui a pouco todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia. Para você que acompanha o RCN Notícias, Três Lagoas criará um comitê de enfrentamento a incêndios e queimadas em vegetação. Já já todos os detalhes. Já já teremos também o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. Seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 11 graus e a máxima poderá chegar a 24. Em Paranaíba, a mínima é de 16 e a temperatura máxima de 28 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 15 e máxima de 27. Inocência tem mínima de 9 graus e a máxima de 22. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 12 e a máxima deverá ser de 27. E Antônio e Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, hoje nós vamos conhecer o efeito cebola. É, o que é o efeito cebola? É que todo mundo vai estar bem agasalhado agora pela manhã e à tarde vai começar a tirar. Então vai salindo as camadas, né? Tira uma blusa, tira uma camiseta. É o efeito cebola? É o efeito cebola, vai tirando as cascas, né? Eu já tirei uma já, a jaqueta de manhã. Até a tarde eu tiro essa. 12 graus e a temperatura, Ana, neste momento aqui em Três Lagoas já teve mais frio, já esteve com 10 graus e a umidade relativa do ar é de, cadê? Aqui, 65% a umidade agora pela manhã. Nós vamos ter aí uma baixa aí lá pelas três horas da tarde em torno de 28%. Nossa, vai baixar bem. Vai baixar bastante, né? Então a gente tem que se cuidar e muito. Ainda mais com esse inverno. Aliás, está todo mundo sentindo muito essa transição térmica aí, tanto de manhã que é frio, a tarde já esquenta. Muita gente com dor de garganta, febre, né? Sentindo isso, o organismo sente bastante, né? Ah, muito, né? Está calor, daqui a pouco está frio, está frio, está calor. Não tem jeito. Coisa de louco, né? Não tem como. Pois é, Antônio Luiz, a frente fria que chegou no último fim de semana aqui em Mato Grosso do Sul, ela começa a perder força nesta terça-feira e a temperatura deve passar dos 30 graus em parte de Mato Grosso do Sul. A madrugada de hoje ainda foi gelada aqui no estado, a capital Campo Grande, por exemplo, atingiu mínima de 14,7 graus, com sensação térmica de 3,7 graus. A menor temperatura, no entanto, foi registrada em Rio Brilhante. Rio Brilhante registrou hoje mínima de 5 graus. Há outras cidades que tiveram também temperatura bem baixa, hoje Itaquiraí 5,9, Juti 6,8 graus, Água Clara registrou 8,3 graus, Ponta Porã 8,8 graus, Bataguaçu 10,5 graus, Três Lagos registrou temperatura mínima de 10 graus hoje pela manhã, a sensação caiu um pouquinho. Os valores apresentados pelo Instituto Nacional de Meteorologia podem sofrer alterações, conforme as atualizações das bases meteorológicas espalhadas aí pelos municípios. A capital Campo Grande hoje tem céu aberto pela manhã e terá mínima de 15 graus agora pela manhã, e a máxima deve chegar aos 29 graus. A temperatura sobe já na quarta e a máxima pode alcançar os 34 graus em Campo Grande. Aqui em Três Lagos, então, hoje nós vamos ter máxima de 30 graus, viu gente? Paranaíba 31 graus, então os termômetros voltam a subir aqui em Mato Grosso do Sul, depois dessa frente fria que atingiu o estado aí no final de semana, né? Fez bastante frio. Três Lagos, por exemplo, na madrugada de ontem registrou a menor temperatura do ano, né? Três Lagos registrou 7 graus com sensação de 5, foi a temperatura mais baixa registrada neste ano aqui em Três Lagos. E hoje, olha o contraste, né gente? Ontem 5 graus de madrugada e hoje o máximo de 30 graus, né? Então já, você vê, né? Coisa de louco mesmo. Apesar que nós já registramos aí temperaturas bem maiores que essas, né? Chegando na casa dos 40, já ultrapassando, na verdade, os 40 graus, né? 40 graus e aquela sensação térmica, nossa, horrível, né? Pois é. Muito quente. Melhor assim, né? Do que aqueles 40 graus, né? Verdade. Não basta, frio, frio demais, não é bom não, mas 40 graus também não dá, né? 30 tá ótimo, tá excelente ficar na casa dos 30, né? É, dá pra viver. Pois é, mas o que está precisando mesmo é de chuva, né gente? Ainda bem que teve uma chuvinha no final de semana que deu uma amenizada na poeira, nos incêndios. A gente falou bastante ontem aqui a respeito dos incêndios em pastagens aqui em Três Lagos, no perímetro urbano, na zona rural. Aliás, o Brasil tá pegando fogo, né? Incêndio pra tudo quanto é lado, alguns infelizmente criminosos. E falando em incêndios aqui em Três Lagoas, a Prefeitura de Três Lagoas, ela criou um comitê, gente. Como uma resposta rápida aí pra esses incêndios que têm acontecido aqui em Três Lagoas, a Prefeitura de Três Lagoas, ela criou um comitê de enfrentamento a essas queimadas pra acompanhar essa situação envolvendo as queimadas aqui em Três Lagoas. O repórter Sidney Cardoso tem mais informações pra gente a respeito desse comitê de enfrentamento aos incêndios. Pois é, na última sexta-feira nós acompanhamos uma série de incêndios, tanto na área urbana quanto na área rural aqui em Três Lagoas. E esse comitê veio justamente para debater esse tema aqui na região. Eu estou aqui com o comandante da Polícia Ambiental, Gabriel Rocha, que vai detalhar mais sobre esse comitê. Comandante, você participou da primeira reunião do comitê. Como é que vai funcionar? E quem participou desse primeiro contato aí nesse comitê? Olá, participei sim, né? A reunião foi hoje, muito produtiva, né? Por iniciativa do nosso prefeito aqui, Angelo Guerreiro, né? Como gestor aqui, como chefe do Executivo Municipal, ele convidou os órgãos ambientais e que estão ligados ao combate de incêndios. Vamos destacar aí a presença do comandante do 2º Batalhão, né? Do Corpo de Bombeiros, o próprio chefe do Executivo Municipal, o secretário do Meio Ambiente, secretário de Obras, procurador do município, representante do Exército Brasileiro e das empresas Metal Frio, MS Gás e Eldorado. O objetivo e como vai funcionar esse comitê? O objetivo desse comitê é promover essa integração entre os diversos órgãos públicos envolvidos nas questões de incêndios e queimadas em vegetação. Então, basicamente, é isso. O Corpo de Bombeiros vai designar um representante para presidir esse comitê e a intenção é, tendo uma crise envolvendo incêndios ou queimadas, a gente ter uma coordenação e um trabalho ali em equipe para a gente controlar essa crise o mais rápido possível. O que foi discutido e apresentado nessa primeira reunião do comitê? Então, o prefeito, Angelo Guerreiro, ele coordenou toda essa reunião, foi dando a palavra para cada membro. Então, cada órgão público teve a oportunidade de mostrar qual é o seu papel num evento, por exemplo, de queimada e vegetação. Então, a Polícia Ambiental é responsável pela fiscalização. Então, pelo menos eu foquei nesse assunto. Cada órgão público no seu assunto. E, principalmente, o Corpo de Bombeiros, através do seu comandante, o Coronel Rafael, ele explicou toda a atribuição do Corpo de Bombeiros nesse evento, desde o acionamento até o atendimento. Então, foi estabelecendo um panorama com informações básicas para, é possível, através do procurador aqui do município, que seja realizada uma minuta de decreto, que o prefeito deve assinar até o final da semana, já estabelecendo essas atribuições de cada órgão público. Então, essas serão as próximas etapas até, de fato, a criação do comitê? Sim, essa foi a primeira reunião de outras que haverão. E, possivelmente, também, desse decreto vai ser desdobrado também em outros planos de defesa ou de contingência, para, pelo menos, dentro de Três Lagoas, do município de Três Lagoas, a gente ter uma coordenação e uma integração entre todas as forças para o combate desses eventos extremos. Comandante, houve vários incêndios na sexta-feira. Essa é uma característica criminal? Sim, o incêndio é previsto no Código Penal, quando expõe perigo a dano à vida ou ao patrimônio de outrem, uma pena grave, que, inclusive, gera condução para a delegacia. Além disso, a gente tem uma série de infrações administrativas, seja na área urbana como na área rural, quem seja uma responsabilidade administrativa, como multas em virtude da área queimada. Então, gera uma série de responsabilidades para o cidadão. E, principalmente, nesse período. Isso foi uma coisa que foi muito ressaltada na reunião, período de estiagem. A gente está sem chuvas. A gente teve uma chuva recente, mas a previsão já é que, a partir de amanhã, o tempo se torne seco novamente, juntamente com os ventos, que fazem com que esses incêndios se propaguem com uma velocidade muito rápida e de difícil controle. Então, é justamente nesse sentido aí que as pessoas têm que se conscientizar dessa proibição do fogo e com essas condições climáticas que qualquer pequeno foco de incêndio, de queimada ali, pode gerar um grande incêndio, com prejuízos tanto para o meio ambiente, como para a saúde das pessoas e ao patrimônio das pessoas. E qual fica a orientação já para a população sobre essas queimadas? E sim, então já vai ser criado um grupo de WhatsApp para coordenar esses trabalhos. Todos os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização vão trabalhar com rigor, de maneira coordenada, tanto na prevenção, na educação, na repressão e no combate a esses incêndios. Perfeito, comandante Rocha. Muito obrigado pelas informações. Então, esse é o detalhamento sobre a primeira reunião que vai criar esse comitê para ajudar no combate a incêndios em Três Lagoas e região. Eu volto com vocês, aos estúdios. Obrigada, Sidney, pela tua participação. Está aí, né, gente? Importante esse trabalho, esse comitê que vai estar monitorando a questão dos incêndios, das queimadas aqui em Três Lagoas. Lembrando, gente, que é crime. Colocar fogo em terrenos baldios, em pastagens, é crime, viu, gente? É crime. Então, todo cuidado é pouco. É importante, realmente, ter esse acompanhamento. A gente tem acompanhado essa questão dos incêndios no Brasil afora, uma situação bastante delicada e que afeta muito o meio ambiente e a saúde da população. Agora são 6 horas e 44 minutos, 6 e 44. Antes de eu chamar aqui o Alfredo Neto com as informações do setor policial, gente, eu não posso esquecer de parabenizar o meu colega de trabalho. Hoje tem festa, hoje tem bolo, hoje tem bolo. Hoje tem bolo. Hoje é aniversário do meu querido amigo Antônio Luiz, o Totó, como é conhecido. Totó, parabéns, felicidade, saúde, que Deus te proteja, que te abençoe, que você continue sendo esse ser humano maravilhoso, esse profissional exemplar, meu colega de trabalho aqui, a gente há tantos anos já juntos, e você é tão querido, tão especial, uma pessoa que eu gosto tanto, assim, no trabalho, fora do trabalho. É recíproco, pode ter certeza disso. É uma pessoa assim, generosa, gente, generoso mesmo, uma pessoa humilde, gente boa, assim, adoro trabalhar com você. Obrigado, Ana. E te desejo tudo de bom, saúde, 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 porque o resto a gente corre atrás. Obrigado. Muitos anos de parceria pra gente. Agradeço a Deus aí, por receber esses parabéns em mais um ano de vida, e agradeço também por estar aqui, compartilhando essa trilha profissional aqui, e de amizade também. Obrigado, Ana. Ó, sucesso, viu? Que Deus te abençoe. Mas o bolo tem depois, né? É. Vai ter, né? Hoje tem churrasco, né? Não perde uma chance. Não perde uma chance. Hoje tem churrasco? Tem, né? Filé miau. É, a graça, é de grátis? 0800? Hoje é aniversário do Top Top. Hoje tem que ter bolo, hein? Tem, tem sim. Filé, vinhão, vinhozinho, né? Tudo na faixa, 0800. Nossa, que churrasco é vida, viu? É, e aí, e aí, nossa, fim de mês ainda, você falar em filé miau, vinhozinho. Ah, cartão tá aí. Brincadeira, já parte, parabéns, Top Top. Feliz aniversário, meu querido. 6 horas e 46 minutos, agora sim, nós vamos com ele, o Alfredo Neto, que chega trazendo as primeiras notícias pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente já começa falando de roubo registrado aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Alfredo, estamos com probleminha no som aí com o Alfredo Neto. Alfredo Neto, verificando a questão do som. Beleza, agora. Agora ok. Oi, Alfredo, bom dia pra você. Agora sim, Ana, bom dia pra você. Bom dia, Antônio Luiz. Parabéns, feliz aniversário, Top Top. Sobre o churrasco hoje à noite, infelizmente vou precisar faltar, Top Top. Tem outro compromisso, tá bom? Mas felicidades aí pra você. Naquele churrasco com guarda-marmitinha, que eu aceito pra depois. Ana, tivemos uma tentativa de roubo registrada ontem, no período do final ali da manhã, quase próximo ao horário do almoço, aonde um homem que caminhava no Jardim Primavera, ali na região norte de Três Lagoas, acabou se deparando com um cidadão ali naquelas aparências de situação de rua, a qual esse homem, que estava ali com a blusa de fio, um casaco, um chapéu e uma bermuda, teria sacado um canivete, anunciado o roubo e exigido que a vítima entregasse os documentos, a carteira e também o celular. A vítima acabou entrando em luta corporal com esse suspeito, ambos foram para o chão. Esse suspeito acabou desferindo alguns golpes de canivete contra a vítima e posteriormente fugiu sem levar nada. Sorte da vítima que esse canivete estava cego, estava sem fio ali, sem corte, e a vítima teve ferimentos leves. A vítima foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência, repassou as características do suspeito e a primeira delegacia de polícia civil já abriu o inquérito e já saiu às ruas ontem mesmo para caçar esse suspeito de roubo. Mas até o fechamento dessa matéria, Ana, até o momento não tivemos ali atualização sobre a prisão desse suspeito. Mas fica o alerta para aqueles que acabam se deparando com criminosos, por mais que chame a atenção que cause revolta e às vezes possa parecer que o cidadão só está ali simulando estar armado, não reaja. É muito perigoso. Já tivemos em 3 agosto vítimas que acabaram indo a óbito após ser esfaqueada por usuários de drogas que simplesmente tentaram furtar bicicletas que muitos acreditavam ser pobres, coitados e que seriam facilmente rendidos e acabaram aí matando as vítimas após nessa tentativa de capturar, segurar esses criminosos para facilitar o trabalho da polícia. Infelizmente é perigoso e ficou alerta para a população, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Infelizmente, o povo, né, tem caras de livros aqui em Três Lagoas, arçal, churro, bom precar a população. Mas a gente veio furto, Alfredo, a gente fala agora de uma motocicleta que foi furtada, mas ela foi recuperada por um policial que estava apaisando, é isso? Isso mesmo, Ana. Motocicleta essa que teria sido furtada da frente do shopping aqui em Três Lagoas e após o registro da ocorrência e divulgação em redes de mídias sociais, esse policial militar que estava passeando na região sul de Três Lagoas acabou se deparando com um indivíduo empurrando essa moto ali próximo ao bairro Vila Aro. O policial fez a abordagem desse suspeito, pediu o apoio da Força Tática que foi até o local para os policiais. Esse homem disse que teria comprado a moto de um adolescente, pago R$ 2.000,00, R$ 1.000,00 adiantado e R$ 1.000,00 posteriormente e que a moto teria acabado combustível. A história meio tenebrosa que teria comprado essa moto de um adolescente de 16 anos, é claro, não colou para os policiais que foram até a DEPAC com esse suspeito que foi autuado por receptação. A identificação do menor foi passada para a polícia que também vai investigar o caso e vai aí, é claro, investigar esse adolescente pela suspeita de crime de furto. A sorte desse proprietário dessa motocicleta foi a recuperação rápida desse veículo após esse policial militar de folga conseguir fazer a recuperação desse veículo. Infelizmente, Ana, não foi o único veículo furtado de domingo para segunda, onde tivemos ali alguns veículos subtraídos, principalmente motos. No domingo mesmo, uma moto foi furtada na região da Nobe, moto S, uma Honda Bis, e durante aí essa tentativa de ir embora, o condutor da moto que estava embriagado acabou colidindo na traseira de um carro ali na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, acabou sofrendo uma queda e assim que a polícia militar chegou, constatou que o condutor da moto estava embriagado e fez uma pesquisa na placa do veículo, constatou que era produto de furto. Outro veículo furtado também foi uma Honda Titã Preta CG150, que estava ali nas remediações da Nobe e que foi subtraída por algum suspeito ali que vai ser investigado pela polícia militar e também pela polícia civil que já trabalha na tentativa de recuperar esse veículo. Infelizmente, Ana, furtos de motocicletas que não param entre as lagoas. Pois é, o preso, né, os proprietários de motocicletas precisam ficar atentos, cuidar bastante dos seus inimigos, não deixarem em qualquer lugar que, infelizmente, os ladrões estão aí, né, soltos. Obrigada, eu compreendo pela sua participação. Seis horas e cinquenta e dois minutos agora, seis e cinquenta e dois. A gente fala agora a respeito dos terrenos baldios. Agora, em a pouco, né, nós falamos aí a respeito das queimadas, infelizmente, algumas pessoas aproveitam para atear fogo, colocar fogo nos terrenos baldios. E tem um terreno, gente, que está causando o maior transtorno para os moradores do bairro Vila Alegre. Nesse terreno, está cheio de animais peçonhentos, mato alto, olha, uma sujeira danada. O repórter Israel Espíndola tem as informações para a gente. Um terreno localizado na Rua Laor Pimenta de Queiroz, no bairro Vila Alegre, tem tirado sossego do seu Altair, que é vizinho. Além da sujeira que as pessoas jogam no local, o aposentado tem reclamado do aparecimento de escorpiões na casa dele. O morador conta que já matou cinco desses animais peçonhentos dentro da residência. Primeiramente, na máquina de lavar, no banheiro, na sala, na área da frente e debaixo daquela casinha lá. Ele convidou a equipe para ver de perto a situação dentro do imóvel. O aposentado mostrou onde já matou os escorpiões. Eles são da espécie Titius serrulatus, popularmente chamado de escorpião amarelo. É a principal espécie que causa acidentes graves com registro de morte, principalmente em crianças. E o surgimento deste animal peçonhento vem deste terreno. Ele até está murado, mas por dentro, completamente abandonado. Tudo que é tipo de sujeira faz com que o escorpião venha para a casa dos vizinhos. No terreno baldio encontramos diversos tipos de entulhos, lixos domésticos, galhos, mato alto, recipientes que acumulam água, um problema sério para os vizinhos, como pontua o aposentado. O terreno vizinho, com certeza. E por além dos prendelongos, até cobre já encontramos aí. Até cobre. Quando limpava, plantava no quintal lá, até cobre baixamos. Agora, senhor Altair, é uma falta de respeito o proprietário abandonar este terreno. lixo também, né? Deu um dado de lixo também. Tudo que vem, joga ali. Ainda de acordo com o aposentado, ele mesmo já abriu diversos chamados na prefeitura para denunciar a situação. Mas até agora, nada foi feito. Enquanto isso, ele precisa estar atento para não sofrer um acidente com esses animais peçonhentos. Depois, eu me dei obra, foi no meio ambiente. Aí, eu e a minha esposa também, nós fomos lá no meio ambiente. Até agora, nada foi feito. O que você falou? Um, veio aqui, só tirou uma foto, olhou e não falou mais nada. Porque eu vou limpar o terreno, mas não aconteceu nada, né? Em Três Lagoas, de janeiro até julho de 2024, já foram registrados 270 acidentes envolvendo escorpiões. Em 2023, foram 702 casos. Em nota, a assessoria de imprensa informou que a população pode acompanhar o andamento das denúncias pelo protocolo e que as denúncias podem ser feitas pelo número 6799213-6400 ou pelo e-mail ou vidoriageral arroba treslagoas.ms.gov.br. Em caso de animais peçonhentos, podem ligar no telefone do CCZ 6799251-1668. Tá aí, né, gente? Moradores reclamando, então, deste terreno baldio lá no bairro Vila Alegre. Animais peçonhentos, escorpiões, causando maior transtorno para os moradores. O pessoal da prefeitura já esteve lá, mas até agora, nada, né? Tem que mutar, gente. Proprietário tem que obrigar ele a fazer a limpeza. E atenção, você que é proprietário de terrenos baldios em Três Lagoas, gente, mantenha os limpos, né? Evitando aí transtornos para a população, causando prejuízos para os moradores, sem contar que tem aqueles que vão lá, colocam fogo, aí já viu, né? O que que vira? 6h56 agora, 6h56min, nós vamos ao intervalo e a gente já volta com mais notícias. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai. Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais. e tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, boutique do café, implanto Prime, Daisy Sobral Brand, Yes Cosmetics, Karina, elétrica 3, HD Solar. Família é Tudo, mais uma promoção. Juntos, a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts. 984-4244-43. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro valorizando o seu ambiente. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo Watts 13997-901827. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora, sete horas em ponto. Você está acompanhando o RCN Notícias. E se você quer investir com segurança e ótima rentabilidade, tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. Só no Cicobi Metalcred você pode ter retornos de até 115% do CDI, isto é, a rentabilidade dos seus investimentos será maior que a do mercado. E investindo no RDC, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a mais de 200 mil reais em prêmios e essa casa mobiliada. quanto mais você investe, maior a sua chance de ganhar a Casa dos Sonhos. Você não pode perder então essas oportunidades. Entre em contato agora mesmo com o Cicobi pelo 35210789 ou ainda visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais sobre tudo isso. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Ana? Sete horas e dois minutos agora, sete e dois, muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC ou pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais, muito obrigada pela tua audiência. Quero agradecer nossos internautas também interagindo com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, nosso WhatsApp também 999-984-0163, 999-984-0163. Muito obrigada pela tua participação e fique à vontade para você interagir com a gente. Eu quero agradecer que a audiência dos nossos ouvintes interagindo com a gente, a Renata Faleiros está mandando, parabéns para o Antônio Luiz. Muito especial essa pessoa. Renata Faleiros, esposa do Totó, parabenizando você, viu Totó, desejando tudo de bom para você, viu? Renata, obrigada pela audiência, tá bom, minha querida? O Elcio Paixão também na sintonia, ele diz, bom dia Aninha, bom dia Alfredo, Totó, parabéns pelo seu aniversário, Totó, toda a equipe do Grupo RCN, o Daniel Alves também na audiência, a Nelma Santos, a professora Gedalva Tenoro, ela diz, parabéns Antônio Luiz por ser você, esse alguém tão especial, agradecemos a Deus o privilégio de amanhecer todos os dias celebrando através das telinhas da TV, celulares, através do rádio, a sua presença, sendo âncora da amiga Ana Cristina e hoje celebrando a vida, né? Nesse dom maravilhoso que a Sagrada Família de Nazaré o abençoe e proteja sempre. Totó, ela colocou observação, você é um gato. Deve ser muito parecido com o Yoda. É Totó, né? Totó é cachorro, né? Mas assim, não, é Totó apelido. Ela tá dizendo você é um gato, Totó, você é um gato. Muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado. É um gato, Totó? É, eu tenho, inclusive eu tenho um gato. Tem, né? O Yoda é bonito, né? O Yoda. Olha só. A Lúcia Ivana Rodrigues também na audiência, a professora Cidolina, obrigada, ela parabenizando o Totó também pelo aniversário. Obrigado. Altair Carlos Barbosa, ele diz, olha, eu agradeço, né, pela reportagem do Terreno Baldio, espero que a prefeitura tome uma decisão. Agora em a pouco a gente mostrou a reportagem lá falando do Terreno Baldio no bairro Vila Alegre e o Altair já dando um retorno pra gente aqui agradecendo pela reportagem e a gente espera também, viu, Altair, que a prefeitura possa aplicar multa ao proprietário que o proprietário limpe esse terreno. Absurdo, né, gente? Margarete Lopes também na audiência, parabenizando o Totó. Obrigado. A Cleus Junqueira Lino também, desejando felicidades, viu, Totó? Opa! Luiz Henrique Carvalho também na audiência. A Margarete Lopes diz, olha, ali na rua Domingos Rimbli no Jardim Alvorada, próximo ao Seste Senat, tem um terreno da UFMS, tá um abandono, uma saljeira, usuários de droga passam a noite lá. Difícil, hein, Margarete? Atenção, prefeitura, atenção à Universidade Federal, né? O pessoal aí é a direção do campus de Três Lagoas, olha só, a Margarete reclamando de um terreno baldio que pertence à Universidade na rua Domingos Rimbli no Jardim Alvorada, próximo ao bairro Seste, ali próximo ao Seste Senat, né? Tá registrado aqui, viu, Margarete? Obrigada a todos vocês, fique à vontade pra interagir com a gente. Vamos lá, Totó. Tem mais aqui, a Sandra, ela tá dando os parabéns também, obrigado, viu, Sandro? E também tá falando pro DEL, que tá fazendo aniversário hoje, também, no mesmo dia. Só pessoas importantes fazem aniversário hoje, né? É, né? Ah, tem no bolo, né? Tem no come-se-bebe, tá tudo tranquilo. Tem também uma pessoa que tá mandando aqui um feliz aniversário, o Donizete, o Donizete é o cara que vende o abacaxi mais doce aqui, de Três Lagoas, e também tá mandando aqui o parabéns aqui pelo dia. Que legal, gente. Obrigado, Donizete. Hoje é dia de festa, então. Hoje é dia maravilhoso. hoje tem como-se-bebe, tudo na faixa, gente. Totó hoje vai bancar tudo. Nossa. Oh, meu Deus. Seis horas, não. Sete horas e seis minutos agora. Sete, seis. Vamos de informações, gente? Olha só. Diante do crescente número de vagas de emprego disponíveis aqui em Três Lagoas e em toda a região, a Casa do Trabalhador, em parceria com diversas empresas, tem intensificado os esforços para contratar mão de obra qualificada. Para facilitar aí esse processo, quatro mutirões de emprego foram organizados ao longo desta semana. Acompanhe a reportagem. Nesta terça-feira, na Casa do Trabalhador, acontece o primeiro mutirão desta semana, com vagas para jardineiro e servente de limpeza. Mas essa é apenas a primeira das quatro grandes oportunidades para quem busca um emprego. Na quarta-feira, às nove horas, a ação será voltada para a contratação de empacotadores, repositores e operadores de caixa, funções muito demandadas por supermercados da cidade. Já na quinta-feira, também às nove horas, o foco será em vendedores e profissionais de marketing. E para encerrar a semana, na sexta-feira, o mutirão será voltado para motoristas carreteiros. Devido à quantidade de vagas de trabalho sobrando no mercado de Três Lagoas, toda semana, a Casa do Trabalhador tem realizado mutirões na tentativa de preencher essas vagas. Jacira de Lima, captadora de vagas e coordenadora dos cursos de qualificação profissional da Casa do Trabalhador, falou da ação que acontece nesta semana. Olha, nós temos algumas vagas para supermercado, né? São várias, operador de caixa, empacotador. Temos também para motorista de caminhão guincho, mecânico, motorista carreteiro, tem várias funções, bastante vagas. Sim, nós estamos deixando o espaço aberto, estamos convidando as empresas parceiras, né? Às vezes tem empresa de fora, ela não tem escritório, não tem o local, a gente cede a sala para ela, né? E convida para participar do processo seletivo presencial, que aí a gente consegue liberar o trabalhador mais rápido, né? Então, ela analisa o currículo e fala um pouquinho da empresa para o trabalhador e já vai tendo resultado o quanto antes, né? Jacira destaca que existem dificuldades para o preenchimento de vagas em alguns setores, como supermercados. E um dos maiores desafios é a falta de transporte público após as 22 horas, o que impacta diretamente a disponibilidade de trabalhadores para esses horários. Sim, nós temos bastante dificuldade, são vagas rotativas, né? Vaga que ela se estende assim a semana toda. Às vezes, o trabalhador tem um domingo só por mês de folga. Mas, enfim, eu acredito que aquele pai de família ou a pessoa que veio de fora e busca oportunidade, é interessante ela ficar de olho, porque, às vezes, ela não tem experiência, né? Ela precisa de um tempo no mercado de trabalho e aí, depois, ela vai negociar um novo horário. Um pouquinho da maior dificuldade de preencher essas vagas são pela falta de transporte, né? Nossa cidade tem um horário curto de ônibus, às vezes precisa de um horário maior e precisaria de mais bairros ter o ônibus, né? O transporte para o trabalhador estar indo. Mas eu acredito que esse mutirão a gente vai permanecer nesses horários, né? Que ajuda a empresa, ajuda a população e eu espero em breve conseguir, né? Preencher essas vagas. A falta de transporte público adequado também afeta as contratações no shopping center da cidade, que, assim como supermercados, encontra dificuldades para preencher as vagas devido à ausência de transporte noturno. A maior dificuldade de preencher as vagas do shopping é pelo horário e a distância. Não tem ônibus, se eu não me engano, é até às 22h30, né? Tem horário que tem pessoas que saem às 23h15, então teria que ter um horário até umas 23h30, pelo menos, que aí ficaria flexível para o trabalhador e alguns bairros também que não entram o ônibus, né? A pessoa tem que ir de bicicleta, já sai muito tarde e aí fica difícil para preencher as vagas. Tá aí, né, gente? Muitas vagas de emprego sobrando aqui em Três Lagos. Nesta semana, então, quatro mutirões na Casa do Trabalhador. Um mutirão, inclusive, começa hoje, viu, gente? Inclusive, muitas vagas para os supermercados, para a área florestal também. E aí, a Casa do Trabalhador está realizando esses mutirões com essas empresas. A Eldorado, por exemplo, nesta semana, vai realizar contratações em Aracatuba, para vocês verem a dificuldade que está em achar mão de obra em Três Lagoas. A Eldorado, inclusive, está divulgando aí contratações, processo seletivo em Aracatuba para motoristas, né, de carreta. Só que a gente também escuta muitas reclamações de motoristas aqui de Três Lagoas que as empresas exigem experiência. Muitas pessoas mudaram essa habilitação, tem a categoria E, só que as empresas querem experiência. Como? se elas não dão oportunidade, né, para quem mudou a sua habilitação. Então, é preciso verificar isso também. Acaba que as empresas tendo que buscar essa mão de obra fora, sendo que em Três Lagoas tem esses profissionais, só que por falta de experiência, elas acabam não contratando e aí dificulta, né? Quem está aqui em Três Lagoas não consegue trabalhar muitas vezes, por falta dessa experiência, a empresa encontra dificuldade, tem que buscar fora, enfim. Está complicada essa questão de mão de obra aqui em Três Lagoas, hein? E a tendência é aumentar ainda mais, não só em Três Lagoas, como em toda a região, devido agora, inclusive, à fábrica de celulose da Bracel, que será instalada em água clara. Então, cada vez mais vai demandar de mão de obra, não só em Três Lagoas, mas em toda a região da Costa Leste. 7 horas e 12 minutos, 7 e 12. Agora, em a pouco, nós falamos aí a respeito de terrenos baldios, né? Muita gente reclamando de terrenos baldios aqui em Três Lagoas. A gente mostrou, inclusive, uma reportagem do morador reclamando de um terreno baldio lá no bairro Vila Alegre, né? Eu acabei de receber o recadinho, inclusive, da diretora de fiscalização da Prefeitura, da Marília Gabriela, falando justamente sobre essa questão dos terrenos baldios. Segundo a diretora, a Prefeitura já esteve lá nesse local, já multou o proprietário oito vezes, gente, oito vezes o proprietário já foi multado, a Prefeitura já notificou, mas o proprietário não tá nem aí, ó. Oito vezes multa aplicada a esse proprietário. Já pensou, gente? É um descaso, né? É uma falta de respeito. Tá nem aí com nada. Oito multas aplicadas ao proprietário desse terreno baldio. E o terreno continua sujo. Pode isso? É difícil. E nesses casos, quando o terreno baldio ele é fechado, a Prefeitura ela não pode entrar nesses terrenos baldios porque está fechado, né? Não pode. Só quando é terreno aberto aí a Prefeitura tem acesso, vai lá, faz a limpeza. Senão dá invasão de privacidade. A Prefeitura não pode entrar em terreno quando está fechado, está todo cercado. Só aplicar multa. No caso desse proprietário desse terreno baldio lá do Vila Alegre, oito vezes ele já foi multado. Oito multas foram aplicadas. E até agora nada. Não limpou o terreno. Difícil, né, gente? Esse tipo de comportamento de alguns cidadãos. Sete horas e treze minutos agora. Sete e treze. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Poder Judiciário aqui em Três Lagoas, viu, gente? Porque está aumentando muito o número de processos no Poder Judiciário aqui da nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem com o juiz Rodrigo Pedrini, que é o diretor do fórum, que vai falar de todo o trabalho do Poder Judiciário aqui de Três Lagoas. E daqui a pouquinho a gente volta também para falar de uma meia-maratona que vai acontecer em prol de uma campanha. Uma campanha importantíssima. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esses assuntos. Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Se cobre Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 35210789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred É mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 992796422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência Em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio De serviços passando por portaria Conservação e limpeza Zeladoria Ronda motorizada E jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe Da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços Ano após ano Se consolida como a principal empresa Da região Em soluções completas Para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Quem tem mais experiência Sabe o que faz E faz melhor Há 12 anos A Madeforros oferece O que há de mais moderno Em forros Divisórias Drywall Além de boxes para banheiros Vidros persianas E pisos laminados Vendedores especializados Nas melhores soluções Para seus projetos Solicite seu orçamento Sem compromisso Pelo Watts 98442-4443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro Ao lado da Made Minas Madeforro Valorizando seu ambiente Agora 7 horas e 18 minutos Você está acompanhando o RCN Notícias Olha, há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços É referência em solução Para condomínios e empresas Através de uma equipe multidisciplinar E altamente qualificada A Foco Oferece um amplo portfólio de serviços Passando por portaria Conservação Limpeza Zeladoria Ronda motorizada Jardinagem Tudo isso Com o apoio da equipe Da empresa Fast Help A atenção no cliente Padronização dos serviços E acima de tudo isso Responsabilidade É dessa forma Que a Foco Serviços Ano após ano Se consolida Como a principal empresa da região Em soluções completas Para condomínios e corporações A Foco Serviços Fica na José Amircor Com Grubastos 753 O telefone é o 992087518 Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Ana 7 horas e 19 minutos agora 7 e 19 Muito obrigada pela tua audiência Pela tua companhia A gente fala agora Da primeira meia maratona Contra a Polio Que vai acontecer aqui em Três Lagoas No dia 27 de outubro Para a gente falar a respeito Desta maratona Cujas inscrições já estão abertas Nós estamos recebendo aqui Nos nossos estúdios O Reinaldo Cândido Tenente Cândido Do Corpo de Bombeiros Que é o presidente Do Rotary Clube Costa Leste Aqui de Três Lagoas É o nosso entrevistado do dia Ele que está acompanhado Do Di Jair Martinez Que também integra O Rotary aqui de Três Lagoas Meninos Bom dia Sejam bem-vindos Bom dia Com a satisfação Estar aqui de novo Cândido Você além do Corpo de Bombeiros Tem uma outra função Você assumiu a presidência Do Rotary Clube Costa Leste Fala pra gente um pouquinho Desse trabalho de vocês E por que você decidiu Assumir a presidência Do Rotary Primeiramente A gente entrou no Rotary Em 2021 E lá no Rotary A gente diz que Nosso slogan É uma roda É a nossa roda gira Então Sempre Tem que A cada ano A gente troca A presidência Do clube Trocam-se os cargos E Todo mundo sabe Que um dia Vai ter que assumir E vai chegar a sua hora E a minha chegou Agora em 24 É o Rotary Clube Costa Leste Ele foi fundado Em 2021 4 anos É um clube novo Novo aqui em Três Lagoas Por que você decidiu Porque quantos Rotaries Tem em Três Lagoas? 3 Rotaries 3 Rotaries 3 Clubs Vocês decidiram criar mais um É porque a cidade Estava crescendo A gente tinha A questão Viu o potencial De fundar Esse novo clube A gente chegou Na governadoria Do Rotary E solicitou Eles não Vamos fundar Sim E a gente fundou E esse Costa Leste É por conta da região Tem outros integrantes Da região Ou não? Só de Três Lagoas Não A gente uniu O útil ao agradável O útil ao agradável A cidade de Três Lagoas Querendo ou não É a capital Da Costa Leste E a gente Já tinha Outros A gente pensou Em outras Em outras nomenclaturas Mas a gente preferiu Da Costa Leste mesmo Porque Tem tudo a ver Com a cidade de Três Lagoas Como que está O funcionamento do Rotary Vocês se reúnem Quando? Como que funciona? Quais são as ações? Nossas reuniões São todas as quartas-feiras Às 19h30 Na sede do Sebrae Vocês se reúnem toda semana? Toda semana Tem reunião de vocês? Toda semana Bom, e vocês estão Organizando agora Uma maratona Essa maratona Ela tem um objetivo Muito especial Que é ajudar Na divulgação E atingir a meta Da campanha Contra a polio Sim O Rotary Club Costa Leste Quando foi fundado A gente Já tinha outros Companheiros Que já eram Rotarianos E uma das Uma das nossas Companheiras Adélia Ela falou assim Eu só vou Se o nosso clube Abraçar A campanha Da polio Se nossa bandeira Número 1 For a polio E aí foi que a gente Concordou E desde então A gente está Abraçando essa Causa nobre Que é a campanha Da polio Que na verdade Há muitos anos O Rotary já é A frente Fica a frente Vou até conversar Aqui com o Dijair Que integra Inclusive o Rotary Club Costa Leste Dijair Vocês sabem Que há muitos anos O Rotary já tem Essa missão De ajudar No combate A paralisia E enfim Encabeçar essa Campanha da polio Isso é muito importante Bom dia pra você Bom dia Ana Bom dia A todos Teus Traspectadores Então O Rotary Realmente ele entrou Na campanha Da polio A nível mundial Em 1979 A Filipinas Foi o primeiro país A receber uma dose Da polio Da vacina Da polio E efetivamente Ali começou Foi o Polio Plus Junto com o Rotary E desde lá Até os dias atuais O Rotary faz campanhas A níveis mundiais Ele dá toda a estrutura De De logística Pra Levar as vacinas Até os pontos Mais remotos Do mundo Nós temos Doadores De grande porte Fundação Bill Gates Belinda Gates São os maiores doadores Da polio Da polio O Rotary Era erradicar A polio No mundo E isso aí Nós tínhamos Um prognóstico De até 2005 No Brasil Nós começamos Em 85 O Rotary Foi doador Das vacinas Nos primeiros anos Hoje não Hoje é o Ministério Público As secretarias De saúde E aí O que que acontece Só que em 85 Nós temos Algumas regiões remotas No mundo Que a gente não consegue Penetração Né Hoje nós temos Dois casos endêmicos Que é o Afeganistão E o Paquistão Eles tiveram Sete casos O ano passado Esse ano Até 20 de agosto Já tem 27 casos Constatados Já existe Uma Uma detecção De um caso Na faixa de Gaza Um vírus Então como é um Vírus Que ele Ele Devido as migrações Que nós temos A nível mundial Né É um vírus Que pode ocorrer De repente Voltar a ter uma pandemia Nós tivemos um caso De detecção Do vírus da polio Na Olimpíada Do Rio de Janeiro Nos esgotos do Rio Estava erradicado Não estava Aparecendo o Brasil Erradicado Desde 94 Mas devido Essa Essa transição De pessoas Pelo mundo Não foi contaminado Ninguém Mas foi detectado Um vírus E não pode Voltar Uma doença Que está erradicada Você permitir Que volte É complicado E a gente sabe Quem já teve paralisia Pessoas com deficiência Até hoje Pessoas que nasceram Enfim Vem desde a infância Por isso Da importância Dessa vacinação E de sempre De sempre se falar Sobre isso Quem tem menos De 34 anos Vamos dizer assim Não tem essa noção Do que é a polio Paralisia infantil Vamos dizer assim Porque nós tivemos A área livre Do Brasil Em 94 Antes de vários Países Das Américas Mas até 88 85 Por aí Nós tínhamos 350 mil casos No mundo Anual Caiu para 7 10 Mas isso aí É um trabalho constante Você não pode Abrir a guarda O único caso Efetivo De Extermínio Da doença Foi a varíola A varíola Realmente foi erradicada No mundo Nunca mais houve Caso nesse sentido Então a nossa briga É em cima disso aí Para tentar Conscientizar os pais É importante Que você leve Seus filhos Mas não tem Há tantos anos No Brasil Mas o Brasil É para não ter mesmo É uma prevenção A vacina é uma prevenção E a gente tem visto E tem falado Constantemente Que infelizmente A campanha de vacinação Para as várias doenças Houve uma redução Muito grande De pessoas Indo levar Seus filhos Para vacinar É muito baixa A cobertura vacinal Em três logos Por isso que é importante O trabalho Que essas entidades fazem Nesse caso Do Rotary Que encabeça Essa campanha Da polio Que é muito importante Gente É o que o Jair está falando Só que as pessoas Mais de 34 para baixo Para cima Que sabem O que é a paralisia O que é essa doença As outras pessoas Não tem muito conhecimento Mas basta pesquisar E a gente conhece Tantas pessoas Que às vezes tem Uma deficiência Uma paralisia Nasceu assim Por falta de vacina Se tivessem vacinado Por isso da importância Da vacinação Né Cândido O Ana Só que em Três Lagoas A gente teve uma ação O ano passado Que essa ação Ela culminou Com uma vacinação Assim absurda Tá Cerca de 104% Salvo meu engano Que a gente teve Essa resposta Da Humberta Lá do setor De imunização Nós do Rota de Clube Costa Leste Tivemos a ideia De fazer o que De treinar As pessoas Que recebem As carteiras escolares Para saber ler A questão Das vacinação Das crianças Se estava ok Ou não Né E aí A gente em parceria Com o setor de imunização Fizemos essa Essa questão E as diretoras Começaram a exigir A caderneta De vacinação Das pessoas Porque já exigia Mas ninguém sabia Interpretar Se estava ok Ou não Então aí sim Começou a surtir efeito Nós tivemos O ano passado Acho que 104% Acima do normal Né Da questão Da vacinação Então foi uma ação Do Rota de Clube Costa Leste Que identificou O problema Né De poder identificar Essa questão Da leitura Da caderneta Se estava ok Ou não E aí a gente repassou Para as escolas E foi onde culminou Com a questão Da vacinação Atingindo a meta Vacinal Que era de 95% A gente foi a 104% E para esse ano Como que está A ação A gente continua Com essa questão Né De conferência Da carteira De vacinação E a gente apoiou Né Toda a questão Da Da vacinação Com bexiga Bala E tudo mais Para as crianças Né E o dia mundial Da polio É o dia 24 De outubro E no dia 27 A gente vai fazer O dia D De Três Lagoas De combate A polio Com a meia maratona E as inscrições Para essa meia maratona Já estão abertas? Já estão abertas Já estão abertas Quem quiser fazer Sua inscrição Pode fazer No No site Pagamento digital Está no Instagram Do Rotary Club Costa Leste Está no meu Instagram Está no Instagram Dos companheiros E a gente vai Conseguir Cerca de 500 Corredores Para estar no dia Todo mundo Com a camisa Da campanha Antiafólica Onde vai ser Essa meia maratona? A gente vai fazer A largada da lagoa E a gente Como a São Silvestre Quando a gente pensou Com a A questão Da empresa Que a gente contratou Para fazer a chipagem Fazer toda A montagem Da corrida A gente pensou Na São Silvestre Porque quem conhece Quem já correu A São Silvestre Sabe que ela passa Em todos os marcos Da cidade de São Paulo E a gente fez Um percurso parecido A gente vai sair Da lagoa A gente vai lá No Cristo A gente vai passar Por monumento japonês Vamos passar Por áreas antigas Da cidade Vamos voltar Nos prédios Primeiros prédios Como o ginásio De esporte Que foi um dos primeiros Prédios da cidade A gente vai voltar Na Felinto Miller Vamos entrar Lá na segunda lagoa Que ficou bonita Agora E a gente vai passar Lá no shopping Vamos passar Na catedral Eita Tem que ter preparo É 20 minutos Tem que ter preparo Meu Deus Essa eu já estou Fora 21 quilômetros Eu não consigo Ir da lagoa No Cristo Já é próximo Então Quando a gente Traçou esse percurso De 21 A gente pensou Em contemplar O que a nossa cidade tem Né E os 10 Não os 10 E os 5 Vão ser Aquela questão De lagoa Cristo Só isso Né Mas os 21 Não Os 21 Vai ser um passeio Na história De três lagos E vai ter premiação Também Premiação Lógico Dinheiro Lógico Troféu Medalha E dinheiro Nos 21 A gente vai Para o primeiro Colocado No geral Masculino E feminino Vai ser mil reais No segundo lugar 700 reais E no terceiro lugar 500 reais Olha Premiação boa Tem valor Para se inscrever? Tem O valor é de 80 reais Né É No No site Você faz a sua inscrição O pagamento é por boleto Ou por pix Tá E O atleta vai receber O seu kit com Medalha Camiseta E o chip Da corrida Que legal Né Útil Unindo útil Agradável Né Porque você vai lá Pratica atividade Para quem gosta É muito bacana Eles ficam aguardando Essas competições Mas ao mesmo tempo Você está ajudando Numa campanha Muito importante Né Sim Na divulgação Na divulgação A gente sabe que hoje O Ana É Tudo que é divulgado As pessoas Querendo ou não Elas guardam informação Principalmente assim Quando a gente vê Muitas pessoas Enganjadas Numa causa só Aquilo cria empatia Né Então foi essa a ideia Que a gente teve De mobilizar um grande Número de pessoas Todos lá Com o Andy Polio Now Fazendo a propaganda Da polio E a gente Querendo ou não Vai ter aquele negócio Do eu fui Eu vou Eu vou Eu vou E a gente vai mobilizar A cidade de Trislagoas E aí o pessoal E aí o pessoal Já aproveita Adere a essa campanha Já vacina também Já vacina também Sim E vai ter postos De informação A gente vai estar Com parceria Com o setor De imunização Da cidade A gente vai estar lá Assim Fazendo sim Um dia D de polio Que maravilha Gente Se você se interessou Em participar Dessa competição Dessa meia maratona Vai ter prêmio Em dinheiro Para quem gosta A gente tem muitos Corredores aqui em Três Lagos Você que não é corredor Mas quer participar Para ajudar a divulgar Essa campanha Que é de extrema importância Entre em contato Com o Cândido Com o Dijair Com o pessoal Do Rotary Clube Costa Leste Para mais informações Tem um site Instagram deles Que tem todos os dados Dessa corrida É muito importante Essa campanha Além de você estar Se exercitando Participando de uma atividade Você vai estar contribuindo Para divulgar Essa campanha Que é extremamente necessária Para a gente evitar Que essa doença volte Eu quero agradecer Cândido Você O Dijair Pela participação E sucesso Para vocês Valeu Ana Obrigado pela sessão Do espaço aqui E é um prazer Sempre estar aqui com você Disposição Obrigado Ana Obrigado toda a rede Por estar sempre Nos recebendo aqui Tão carinhosamente Sempre à disposição Para a gente falar Dessas ações tão importantes Gente Está aí Primeira meia Maratona contra a Poli Que vai acontecer No dia 27 de outubro As inscrições Já estão abertas 7h33 agora 7h33 Nós vamos ao Intervalinho Na sequência A gente volta Para falar Sobre o Poder Judiciário De Três Lagoas Com a vida Foco serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Ruiz climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Notícias Estou sabendo que o seu pai é tudo Para você Então na promoção Família é tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente para o seu pai Tem kit churrasco Tem kit churrasco para você que participa enviando a palavra chave paz para o nosso WhatsApp Para você que interage nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e mil reais em carnes para você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred É mais que uma escolha financeira Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa Com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno Você previne gastos Além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes Com técnicos altamente capacitados A Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas Com atendimentos emergenciais em até 72 horas Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 Promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a casa dos sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Promoção, casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo RCN RCN Notícias Agora são sete horas e trinta e oito minutos, sete e trinta e oito, vamos para a capital, vamos para a Campo Grande agora com a participação do Gerson Vassolfi, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Gerson, bom dia para você. Bom dia para você Ana, bom dia para todos aí em Três Lagoas. Vou falar sobre uma iniciativa do governo do estado que a gente já vinha noticiando sobre isso, que é uma operação de assistência humanitária para as pessoas ribeirinhas no Pantanal. Essa ação que vai atender essas pessoas que são as pessoas que mais sofreram com os incêndios lá no Pantanal, que são os ribeirinhos que vivem e dependem do nosso bioma para continuar vivendo. Bom, a operação então de assistência aos ribeirinhos lá no Pantanal, promovida pelo governo do estado, já teve início, tá? Ela teve início neste domingo, onde com a saída aí de mais de vinte integrantes da Defesa Civil saindo aqui de Campo Grande rumo à cidade de Corumbá. Durante a próxima semana, durante essa semana e também os próximos dias, 230 famílias serão atendidas na região do Taquari com entrega de certas básicas e água potável, além de assistência médica e também social para esses ribeirinhos. Essa ação é realizada pela Defesa Civil do estado e foi planejada durante dois meses, por isso a gente já vinha noticiando sobre isso. A equipe é formada por um total de 30 pessoas, 30 profissionais e ficará instalada então em uma base avançada no Pantanal, na região do Taquari, onde vai percorrer durante esta semana as seis comunidades da região. A comunidade do Corixão, também Cedrinho, João Banana, Escola Nazaré, Porto Rolom e Fazenda Santa Aurélia. Essas são as regiões para essa semana, tá? Serão oferecidos então atendimentos médicos com especialistas, enfermeiros, assistência social, além da entrega de cesta básica e também água mineral para os ribeirinhos. Esta é a primeira edição desta ação de operação humanitária ao Pantanal, é assim que eles estão chamando, Operação Humanitária Pantanal. Essa é a primeira edição, começando pela região alta do Taquari, as atividades seguem então até o dia 31 de agosto, mas para o mês de setembro estão previstas mais três ações humanitárias no Alto Pantanal, Baixo Pantanal e também no Taquari. Assim como o retorno nas mesmas regiões em outubro e também em novembro. Então, nessa primeira fase, nessa primeira semana, eles vão estar ali na região do Alto Taquari, mas depois eles vão percorrer outras regiões nas próximas semanas. Então, nos próximos meses, eles voltam a essas regiões já atendidas com essa assistência humanitária, tudo para tentar melhorar a qualidade de vida e atender da melhor maneira possível os ribeirinhos, que são as pessoas que mais sofreram com os incêndios ambientais. Ana, essa é a notícia de hoje e para quem quiser conferir mais detalhes, já tem uma matéria lá no nosso portal RCN67 falando sobre o assunto também. Tá certo, Gerson. Obrigada pela tua participação. Gerson Vassouf trazendo informações para a gente direto da CBN, Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7 horas e 41 minutos, 7h41. O crescimento acelerado de Três Lagoas tem gerado reflexos diretos no sistema judiciário da cidade. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em resposta ao aumento da demanda, decidiu implementar novas varas no fórum local. Acompanhe a reportagem. Até o dia 9 de agosto, a comarca de Três Lagoas era composta por quatro varas cíveis, três criminais, a vara do Juizado Especial Cível e Criminal e a vara da Fazenda Pública e Registros Públicos. Mas com o aumento da demanda de serviços e processos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul implantou o Juiz das Garantias na quarta circunscrição e a instalação da vara da Infância, Juventude, Violência Doméstica e Familiar na comarca de Três Lagoas. Como destaca o Juiz das Garantias, Júri e Execuções Penais, Rodrigo Pedrini. Até antes de agosto, tínhamos nove varas. Aí o presidente do Tribunal de Justiça do Desbargador, Sérgio Martins, atendendo o pleito da comunidade jurídica, até da comunidade geral de Três Lagoas, autorizou a implantação de uma nova vara. Então foi criada em 5 de agosto a vara da Vila Indoméstica e Infância e Juventude. Então hoje temos dez varas. Novo juiz por enquanto, porque ainda a nova vara não foi provida ainda, mas logo virá um magistrado, magistrada para ser titular dessa nova vara. As novas medidas, de acordo com o magistrado, é uma iniciativa necessária para lidar com a crescente demanda. De acordo com o juiz, o aumento no número de processos está diretamente relacionado ao crescimento populacional da cidade. Sim, Três Lagoas, é só pegar o último censo do IBGE, foi a quinta maior cidade que mais cresceu no estado do Mato Grosso do Sul, de 2010 a 2022, e dentre as maiores cidades, aqui tem o maior percentual de crescimento. Por conseguinte, isso também acaba aqui refugindo no poder judiciário, aumentando o número de processos. E Três Lagoas, infelizmente, de acordo com os índices do Atlas da Violência, é uma das cidades, não só nível estadual, mas nível nacional, que apresenta o maior índice de violência contra a mulher e também crimes contra crianças e adolescentes. Então daí a necessidade de ter uma vara especializada que cuida dessas duas matérias, Infância, Juventude e Violência Doméstica. Três Lagoas tem registrado um crescimento significativo nos últimos anos e isso reflete diretamente no volume de processos no fórum, inclusive relativos a crimes contra mulheres, crianças e adolescentes, bem como de medidas protetivas solicitadas por mulheres vítimas de violência. Sim, são bastante, porque antes as medidas protetivas iam para as três varas criminais aqui. Então agora, como teremos uma vara de violência doméstica, irá para essa nova vara. E tem um volume muito grande de protetivas que as mulheres que são vítimas de violência doméstica acabam procurando a delegacia da mulher e solicitando. É um número muito grande, fora as ações penais, inquéritos, todas as ações decorrentes em que a mulher acaba sendo vítima. O magistrado destacou que a resposta às solicitações de medidas protetivas tem sido rápida, com decisões sendo emitidas em até 48 horas. Temos casos que a mulher, a vara de delegacia da mulher, solicita a medida protetiva, mas por algum motivo, ou porque se reconciliou com o agressor, é uma opção dela, ou porque, porventura, aquela situação de perigo que fez com que ela procurasse a delegacia da mulher, cessou. Então, esse aspecto, deixa bem claro, a medida protetiva acaba sendo o direito disponível da vítima, ela pode retirar. Mas se tiver uma ação penal, aí de regra, não. Serão alguns tipos de crimes que dependem da vontade da mulher. Alguns outros casos, é grande gama de casos que a mulher acaba sendo vítima, no âmbito doméstico, aí o processo criminal segue independente da vontade da vítima. Apesar de muitas mulheres solicitarem a medida protetiva, muitas acabam voltando ao judiciário para pedir sua retirada, gerando um novo desafio para o sistema. Temos volume muito grande de serviço, até que isso foi uma das medidas, um dos dados que nos ajudaram bastante, eu, juntamente demais juízes e toda a comunidade jurídica, o AB, Ministério Público, Defensoria Pública, para que pleiteasse para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul a criação de mais uma nova vara. Então, temos um volume anual de processos distribuídos, somando as varas cívicas criminais, chegando a 14, 16 e pode ser que esse ano, de acordo com a estimativa, já estamos no segundo semestre, chegar a 20 mil processos distribuídos por ano. Então, é um volume muito grande, porque tem que pensar, são processos distribuídos, mas aí aqueles que foram distribuídos anteriormente, tem que ser julgados, processados. Então, por isso que tem-se uma demanda muito grande, fizemos um pedido, e volto a frisar, o presidente do TJ atendeu o nosso pedido para a criação de uma nova vara criminal, mas na mesma cerimônia que teve o gabinete de integração aqui no início deste mês, foi pedido também por nós e toda a comunidade de Três Lagos, a criação de uma nova vara cívica, porque sabemos o quanto a cidade está crescendo, e também com os grandes empreendimentos que virão para cá, a retomada da fábrica da FN3, duplicação do Eldorado, recentemente foi anunciada uma nova fábrica de celulose em água clara, então o concorso seguinte, Três Lagos, vai ser impactado positivamente. Então, isso foi frisado, e essa acho que também é a preocupação do presidente do TJ, de o judiciário também estar acompanhando o desenvolvimento das cidades, que são os polos de desenvolvimento aqui no Estado. A cidade está crescendo economicamente, pouco tempo de população, e aí surgem as demandas, os problemas, as questões cívicas, os criminais, e as pessoas têm que procurar poder judiciário. Então, por conseguinte, isso aumenta o número de processos. E os dados que até de distribuição do próprio TJ, mostra desde há muito tempo, há muitos anos atrás, que tirando o Campo Grande, Três Lagos tem o maior percentual de processos distribuídos. Pegando o quê? O total de processos em tramitação, dividido pela população, ficamos só atrás de Campo Grande. De 15 a 20 mil processos entram em tramitação por ano no Poder Judiciário em Três Lagoas. O número é considerado elevado. É por esse motivo que novas varas estão sendo instaladas no Fórum de Três Lagoas. Mesmo com essa alta demanda, o juiz Rodrigo Pedrini afirma que a tramitação e julgamento dos processos tem ocorrido de forma rápida e eficiente. Depende se é um processo criminal ou crime, se é um crime mais simples, um crime mais complexo. Então, depende do processo civil, pode ser algo mais simples ou algo mais complexo. Então, depende muitas vezes só da vontade do juiz, porque porventura tem que ser obedido prazos, o contraditório, a ampla defesa. Mas o que eu sei aqui em Três Lagos, de mim e dos outros juízes aqui, é que não há demoras, não há reclamações de atraso do processo. Procuramos mesmo com essa carga, por vezes até desumana de trabalho, colocar tudo em ordem, atendendo aos reclamos, a parte advogada, o processo está paralisado, não está, sempre dá a tramitação necessária. Então, aqui em Três Lagoas, o que eu sei da matrona direção, foram que é quase poucas, nenhuma reclamação de atraso de processo. Tá aí, né? Uma demanda alta no Poder Judiciário de Três Lagoas, cerca de 15 a 20 mil processos por ano tramitam no Fórum de Três Lagoas. Ainda bem que tem sido rápido o julgamento, a tramitação desses processos. Sete horas e quarenta e nove minutos, sete e quarenta e nove. A gente fala agora de uma pesquisa do IBGE que mostra que os idosos estão mais conectados na internet. Eles estão cada vez mais inseridos nas redes sociais. E tempo para navegar não falta. Acompanhe a reportagem do Israel Espínola. Eles já não querem mais o crochê ou o dominó na praça. Pessoas com 60 anos mais estão cada vez mais inseridos no mundo digital. E esta geração cresce a cada ano. Uma pesquisa do IBGE mostra que o número de idosos conectados subiu para 66%. A mesma pesquisa mostra que 98% desses idosos usam o celular para ter acesso à internet. Uma geração que está descobrindo o mundo na palma da mão. Marcos Coimbra Martins, de 73 anos, é um desses novos usuários que não desgruda do aparelho. Inclusive, ele destaca as redes sociais que mais usa. Como o Facebook, o WhatsApp e o navegador de pesquisa Google. Essa muda digital, tecnologia, vou te contar. Muita gente fala disso que é o fim do mundo. Eu, para mim, acho que o mundo está começando agora. Eu, para mim, é isso. Não é o fim do mundo. É o começo do mundo que está começando agora. É o Face. É o Face e o Google. Essas duas que mais. Agora eu tenho o Zap também, mas é o Face e o Google que eu gosto. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio traz também que as crianças e os idosos são os grupos etários com o menor percentual de pessoas que utilizam a internet em 2023. Mesmo assim, os dados da pesquisa comprovam que este público quer ter acesso às informações e estar incluídos no mundo digital. Entre os homens e mulheres, são elas que mais usam a internet. Inclusive, dona Deise, de 73 anos, se considera da geração TikTok. A aposentada fica mais de cinco horas na internet. Eu fico das seis em diante até as três. Eu vejo vídeo, WhatsApp, Face. Agora o Instagram também está entrando no meio. E agora, daqui uns dias, eu aprendo mais coisas. Você vai ver o surto aí. Além disso, a inclusão digital também pode proporcionar aos idosos uma melhoria na qualidade de vida, contribuição para a inclusão social, estimulação das atividades cerebrais e diversão, entre outras possibilidades. Dona Laurita também se considera uma TikToker, mas ela gosta mesmo é das receitas. As mensagens bíblicas, é de minha preferência. Mensagem que tem, assim, que tem mensagens, palavras bonitas, né, essas coisas. As receitas eu pego no YouTube. E é boa? Boa. Algumas como funcionam, outras igual sua picanha lá, não funciona não. E é bom o mercado estar de olho neste público, porque diferente dos mais jovens, os idosos querem muito mais do que navegar pela internet. Eles querem adquirir produtos e serviços pelo e-commerce. Assim como acontece em outras faixas etárias, o celular é a porta de entrada para este novo mundo, o mundo digital. Para mim é novidade, porque eu estou aprendendo, né, tem muita coisa que eu não sabia. O Tik Tok, né, o Tik Tok, tem o Chaopim, eu não sei entrar naquilo. E nem sei comprar com aquilo, eu quero comprar com aquilo, mas eu não sei entrar. Mas para mim é novidade, eu estou aprendendo muita coisa, né. Outro fator é achar que esses idosos são fáceis de serem enganados. Como estão cada vez mais inseridos nas notícias, eles sabem discernir o que é fake news. E de longe consegue identificar os golpes na internet, como explica seu aldemã Alves Pereira. É os golpes, né. Esses dias mesmo, mandaram no zap uma foto do meu filho, né, perguntando, ô pai, eu troquei meu celular, anota esse número aí, né. Aí liguei para o meu filho, falou, não, não troquei celular nenhum, não. Então, é o golpe. Alguém querendo dar o golpe em alguma coisa, né. Então a gente fica esperto. Tem que ficar sempre esperto. E o grande desafio para este público é acompanhar a rapidez que a tecnologia chega em suas mãos. Mas como a maioria é de aposentado, tempo não falta. Este grupo, inclusive, se reúne duas vezes por semana e volta para a sala de aula para aprender sobre a internet. Como explica a orientadora Sibeli Fostieri de Oliveira. Eles aprendem desde o aumento da letra, do celular, a como instalar aplicativos, né, com segurança no celular. TikTok, aplicativos como TikTok, que hoje é muito utilizado tanto pela geração mais nova como pelos idosos. Os idosos consomem bastante hoje TikTok, Instagram, Facebook, né. É uma rede que é consumida por todos. E também eles, é, e-mail, a como usar o WhatsApp web no computador. Porque aqui nós também temos a inserção não só no celular, e sim no computador também. Muito bom, né, muito bacana ver os idosos também conectados à internet, né, utilizando aí as redes sociais. Isso passa o tempo, ajuda a distrair, muito bacana. 7h55 agora, 7h55, a gente fala agora de obras. Em Três Lagoas, as obras do tão esperado Parque Linear finalmente começaram. O projeto que promete transformar a região é executado pela empresa Poligonal Engenharia Construção, que foi a vencedora da licitação. A expectativa é de que, ao final desse período, os moradores de Três Lagoas ganhem um espaço de convivência e de lazer, acompanhem. A área que será revitalizada está localizada ao longo da avenida Rosário Congro, no trecho entre a rua João Dantas Filgueiras e a baixada do bairro Colinos, onde antes passavam os trilhos da antiga estrada de ferro noroeste do Brasil. O projeto do Parque Linear é ambicioso e prevê a construção de diversas áreas de lazer, como pista de caminhada, ciclovia, pista de skate, quadras de vôlei de areia, academias ao ar livre, playgrounds e muito mais. A intenção não é só urbanizar a área, mas também oferecer novas opções de lazer para a população, ajudando a aliviar a circulação intensa na região da Lagoa Maior. As obras do Parque Linear em Três Lagoas foram orçadas em R$ 6,6 milhões. O prazo para a conclusão dos serviços é de 12 meses. Nesta semana, a empresa iniciou os serviços com a instalação da placa com informações sobre a obra. Os trabalhos vão começar com a limpeza da área e a instalação do canteiro de obras. O seu Orestes Dias Rosa mora há 20 anos em frente à área onde o parque será construído. Ele nos conta que antes o local era tomado pelo mato e era ele mesmo quem cuidava da limpeza da área. Eu que carpia aqui, nem falava que eu era empregado da estrada. Eu não era não. Aqui era mato, vinha rato, vinha barato, vinha tudo, sabe? E aí a gente limpava a beirada ali. Com a urbanização desse espaço, Três Lagoas se prepara para oferecer mais uma opção de lazer para os moradores, transformando uma área antes degradada em um ponto de encontro e atividade física. O aposentado diz que a urbanização desse espaço será importante e que pretende utilizá-lo para fazer caminhada. O CRF vai melhorar muito, né? Então, para a gente é uma beleza isso daí. E outra, se eu quiser fazer alguma coisa também, até aí eu vou fazer. Fazer uma caminhadinha aí? Uma caminhadinha. A gente faz lá de lá, mas com muito risco, sabe? Mas estando aí desse jeito aí, não tem problema nenhum. Aí fica melhor ainda. Tá aí, né? Parque Linear iniciada as obras. A empresa terá o prazo de 12 meses para conclusão, para revitalização de todo aquele espaço ali, depois da Feira Central, né? Sentido a Avenida Ranufo, Marques Leal, a BR-262, até ali na Baixada do Jardim Alvorada. Esse espaço todo será revitalizado, várias árvores serão plantadas, bancos, enfim. Vamos aguardar a conclusão do projeto para ver como que vai ficar. 7 horas e 58 minutos. 7 horas e 58 minutos. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas, pessoal sempre interagindo com a gente. Eu quero mandar um abraço hoje aqui também para o José Alves, né? O José Aparecido, o J. Alves, como é mais conhecido. E a esposa dele, a Wanderleia Soares. Eles estão lá no rancho, às margens do Rio Sucuriú, sempre na audiência do RCN Notícias, acompanhando através das redes sociais ou através da Rádio Cultura FM. São nossos ouvintes assidos. J. Alves, Wanderleia, muito obrigada pela audiência de vocês, tá bom? Pelo carinho, muito obrigada pela sintonia, sempre aqui no RCN Notícias. Quem mais interagindo com a gente? A Silvia Helena também. Ela está te desejando feliz aniversário, Totó. Obrigado. Hoje tem bolo, viu, gente? Todo mundo convidado, ó, na faixa, tá? De graça. Festão. Depois eu passo a localização para vocês, tá bom? Festão, né, Totó? Vai, vai ser, vai ser. A Isabel Cristina também na audiência, parabenizando o Totó. A Michel Souza também na audiência, parabenizando o Totó. A Luciana Borges na audiência. Luiz Henrique Carvalho também na sintonia. Mandou recadinho para a gente aqui através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC também. Nós recebemos aqui vários recadinhos, muitas pessoas interagindo com a gente. Vanderlei Duarte também sempre na audiência. Muito obrigada. Quero mandar um abraço também para o vereador Tonhão na sintonia também, acompanhando o RCN Notícias. Vereadora Sayuri Baís, muito obrigada a todos vocês. Sempre na audiência aqui do RCN Notícias. E o Antônio Luiz, teu xará, está te parabenizando, viu, Totó? Obrigado, xará. Está te parabenizando. A Sandra Carvalho também na audiência, desejando parabéns para o Totó, muita saúde. Enfim, a todos vocês que estiveram com a gente no decorrer do nosso programa, muito obrigado. Vocês que tiveram, tiraram um tempinho, né, para estar aqui na sintonia do RCN Notícias. Muito obrigada pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia. Oito em ponto, nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua participação. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você e até amanhã. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Se cobre Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias.